Música Eu creio que o homem de 2011, como talvez os homens dos anos precedentes e dos anos que virão, tem uma possibilidade de certeza, desde que não pretendam entender esta certeza como lei de uma estratégia nossa, produto de uma construção cultural nossa. Mas a certeza como a segurança original, como qualquer um de nós tem, de ter vindo ao mundo pela vontade de alguém, como qualquer um pode ver quando olha para sua própria mãe. Quando a existência torna-se uma imensa certeza? Todas as vezes que nós acreditamos poder produzir a certeza, é sempre uma certeza limitada. A plenitude da certeza é um paradoxo ao qual eu creio somente o cristianismo nos educou. No último século, também para a ciência se tornou difícil falar de certeza? Por quê? Os cientistas tentam, se aproximam, mas dificilmente correm o risco de identificar totalmente sua aproximação com a estrutura. Digamos assim, fixa, ontológica da realidade e, paradoxalmente, porém, isso significa que a certeza não pode ser considerada simplesmente como um produto assim, digamos duro, que se tem de uma vez por todas com uma certa medida. Mas que a certeza é um percurso histórico, como direi no meu discurso, não é um absoluto, é um acontecimento, é algo que continua acontecendo. O tema do meeting é uma experiência ou uma meta desejada? É um traguardo desiderável, uma certeza que coincida com a existência. Porque, no fundo, pensando bem, o tema diz bem isso, e a existência que se torna a certeza. Não somente que existam certezas maiores ou menores, mas que ela mesma se torne certeza, que seja imersa em um objetivo. Porém, eu posso pensar nesta meta em virtude de um início, tímido, podemos dizer, que começamos a experimentar. Uma certeza que é dom da realidade, que nos alcança e que pede algo de nós. É o dono da realidade que nos alcança e que pede de nós.